Então, item 17, processo 48.523.80.2013.35. Requerimento de medida cautelar interposto pela São Fernando Energia 1, limitada, por meio da qual solicitou a suspensão dos efeitos da aplicação utilizada na cláusula 14 dos contratos de energia de reserva, celebrados a partir do quarto leilão de energia de reserva. Diretor-relator, doutor José José Rosa, informe que há pedido de sustentação oral. O trato seria pedido, formulado pela São Fernando Energia, que pretende a uniformização das penalidades previstas nos contratos de energia de reserva, promovido provisoriamente pelo despacho 4.266,13 e definitivamente pela resolução normativa 614. E, desse modo, obter a decisão da ANEL para que a CCE, na apuração do valor de penalidade, a ser paga pelo TES São Fernando, em razão da entrega parcial dos montantes de energia contratados no ano de 2012, e aplica a mesma álgebra utilizada na cláusula 14 dos CERS, celebrada a partir do quarto leilão. Por ocasião do sorteio público ordinário realizado em 10 de 2 de 14, fui sorteado relator para análise do requerimento de medida cautelar interposto pela São Fernando Energia. É o relatório. Então, a apresentação em qual será feita pelo doutor Rafael Janix, representante da São Fernando Energia 1. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde, senhor secretário-geral, boa tarde, senhor procurador. Não vou repassar os casos aqui, porque essa medida cautelar trata exclusivamente dos efeitos da alteração da cláusula de penalidade dada por essa diretoria. Rapidamente, aqui, o excludente de responsabilidade, pleiteada pela São Fernando do ano de 2012, pela não entrega de energia, pela totalidade no seu contrato de energia de reserva, originou a penalidade oriunda da cláusula 14, no acrônico cláusula J, que foi alterado no final do ano passado por essa diretoria, em todos os contratos regulados, para igualar outros leilões que já não haviam tido essa cláusula de penalidade com o contador J, que era um acréscimo de 25%, que era considerado desarrasoado. A excludente de responsabilidade foi negada, no primeiro momento, pela diretoria da ANEL, pelo despacho 2725 de 2013, através de um pedido de reconsideração interposto pela São Fernando Energia, novamente foi analisado o seu mérito, e pelo despacho ANEL de 4186 de 2013, de 10 de dezembro de 2013, a ANEL afastou, em definitivo, o mérito dessa excludente de responsabilidade, permanecendo, então, a necessidade de devolução do valor não entregue da energia e da penalidade da cláusula 14. Acontece que, uma semana depois desse julgamento de mérito, antes da publicação do despacho de mérito, que afastou a excludente de responsabilidade da São Fernando, essa diretoria da ANEL, por meio do despacho 4266, num processo da Única, decidiu por alterar os contratos regulados e a cláusula de penalidade, trazendo uma redação mais branda de cláusula de penalidade, uma cláusula que, agora, privilegia por 15% a penalidade, e não mais 25% a crônico J. A publicação desse despacho 4266, que alterou os contratos regulados, se deu em 2 de janeiro de 2014, posteriormente à publicação do próprio despacho de excludente de mérito. Aqui, essa medida cautelar trata unicamente do alcance dos efeitos. Aqui é bom ressaltar, senhores diretores, que a São Fernando Energia é um caso absolutamente atípico, como até afirmado pela Procuradoria Federal em seu parecer. Esse processo já havia sido pautado para julgamento e foi retirado por uma análise de efeitos jurídicos pela Procuradoria, que exarou o parecer 298, de 17 de março de 2014. E é em face desse parecer que eu vou me restringir a comentar. A Procuradoria entendeu nesse parecer, o que estava analisando simplesmente os efeitos e o alcance desses efeitos, por esse confronto cronológico de datas entre a publicação da decisão de excludente de responsabilidade, ou seja, os seus efeitos no mundo jurídico, e o efeito da alteração da decisão, por essa anel, da cláusula de penalidade, a cláusula 14, nos contratos regulados de energia elétrica, de energia de reserva. O parecer 298, de 2014, entendeu dessa forma, que a decisão de mérito, no caso da São Fernando, se dá no momento do trânsito em julgado, ou seja, da publicação daquela decisão de mérito, com o seu trânsito em julgado, porque não cabe mais recurso, faça coisa julgada, então, administrativa, e assim tem uma decisão transcorrida em Alves, uma decisão com efeito no mundo jurídico para aplicação da penalidade, na qual não cabe mais recurso, digo, coisa julgada, administrativa. Essa coisa julgada, administrativa, ao mesmo tempo, ela entende que a publicação também do despacho 4.266, também só origina efeitos após a sua publicação no mundo jurídico. Assim, ela sim afirmou, e aqui eu peço licença para repetir o trecho do parecer, ocorre que a referida decisão só se tornou pública e passou a produzir efeitos a partir de 2 de janeiro de 2014, uma semana depois de ter sido formada a coisa julgada administrativa no processo específico da S. Fernanda. Aqui eu peço da Tavênia para contrapor esse ponto que eu considero equivocado. A S. Fernanda considera equivocado esse entendimento do parecer. Aqui eu trouxe uma questão didática aqui de protocolo. Aqui você tem uma decisão no dia 10 de 12 de 2013 do despacho, de mérito da S. Fernanda. Uma semana depois, a decisão que altera cláusulas de penalidade dos contratos regulados, a publicação do despacho, então, da S. Fernanda em 27 de 12 e, posteriormente, realmente, a publicação do 4.266. Acontece, senhores diretores, que realmente a publicação da S. Fernanda traz a coisa julgada administrativa, do despacho do mérito da S. Fernanda traz a coisa julgada administrativa. Em contra-razão, na verdade, o despacho 4.266 da diretoria da ANEL, que alterou os contratos regulados, tiveram efeitos imediatos. Tanto tiveram efeitos imediatos no ordenamento jurídico, diferentemente do que colocado naquele parecer, como foi alcançado por decisões no próprio dia do julgamento. No dia do julgamento de alteração do contrato regulado, dois agentes do mercado foram alcançados pelas decisões de efeito dessa cláusula de penalidade. E tiveram suas penalidades já crescidas com a nova redação legal. Então, bem antes, realmente, da publicação. E antes mesmo de tornar-se efeito de 2 de janeiro, como que aparecia. Então, na verdade, pelo despacho 4.336, um agente foi beneficiado imediatamente no próprio dia do julgamento da ANEL de alteração de contrato regulado, dessa cláusula de penalidade. E um outro agente foi, inclusive, com determinação a CCE, para efeitos imediatos. Isso tudo mostra que, na verdade, as alterações, a alteração benéfica, é um caso atípico, realmente, dessas datas de cronograma. Agora, essa alteração benéfica, existe um privilégio garantido por essa diretoria de retroação benéfica ao agente. Essa retroação, no nosso entender, cabe também a São Fernando, por essa questão atípica de confronto de datas. Quando foi decidido por essa diretoria da ANEL a alteração de cláusula punitiva para uma cláusula mais banda, essa decisão já teve efeitos estendidos para outros julgamentos no mesmo dia, então, nada mais natural do que a São Fernando também ser alcançada por essa decisão. Até porque não havia sido publicada a sua decisão, não havia, então, sido realizada a coisa julgada administrativa, nada mais natural, então, que ele alcançar. Privilegiando-se, assim, pelo princípio da isonomia nas relações entre os agentes aqui, na razoabilidade, na proporcionalidade, principalmente no princípio constitucional, a retroação da nova benéfica, normalmente entendida e garantida por essa diretoria da ANEL, a São Fernando da Energia pede também que os seus efeitos sejam estendidos à São Fernando da Energia. Obrigado. Procuradoria. Aqui é um caso longo, detalhado, a Procuradoria exarou até dois pareceres em relação a esse tópico. Um foi o parecer 298-2014, e o outro parecer 163-2014, porque são também dois pedidos de cautelar. O primeiro é para obter essa decisão para que a CCE utilize a apuração do valor da penalidade a ser paga pela São Fernando, utilizando a mesma álgebra utilizada no cálculo da penalidade da cláusula 14, a partir do quarto LER, que foi isso que foi comentado na sustentação oral. E o segundo era suspender qualquer procedimento de liquidação e aplicação de penalidade das cláusulas 5.6 e 14, até o julgamento de pedido excludente de responsabilidade. Em relação ao primeiro caso, o que foi citado é o parecer 298, que se analisou aqui a possibilidade de enquadramento do CER da São Fernando, à luz do que foi decidido pela Procuradoria. Bom, aqui no parecer 298, o que a gente tentou esclarecer foi o que se entende por situação jurídica consolidada, que não é mais alcançada pela retroação da norma mais benéfica. Aliás, esse conceito da retroação da norma mais benéfica é consagrado no direito penal, mas no direito administrativo punitivo, não. Tanto que até 2009, a NEL sempre vinha entendendo que essa norma mais benéfica não retroativa, não retroagia, diferentemente do que acontecia no direito penal. E hoje, na administração, não é exatamente um consenso, embora vá se formando, de fato, um entendimento de que essas normas que tratam de penalidades, elas se aplicam retroativamente, desde que não haja aqui uma situação jurídica consolidada. E nesse caso aqui, o que a gente tentou estabelecer foi um critério objetivo, independente de se aplicar ou não para São Fernando, do que era a situação jurídica consolidada. e como essa decisão que foi no caso da São Fernando já era em grau de pedido de reconsideração, o despacho publicado da diretoria em si, ele já caracterizava esse ato como um ato jurídico consolidado. Não era necessário esperar mais dez dias para o transcurso de um eventual prazo recursal, que na verdade não incidiria aqui, porque a instância já estava esgotada por se tratar de um pedido de reconsideração. Então, efetivamente, o que a gente teve foi uma decisão em 10 de dezembro negando o pleito da São Fernando, e outro em 17 de dezembro, que efetivamente foi o que aplicou a norma mais branda, ou seja, entendemos claramente que a outra situação já estava consolidada. Quando a gente parte para a publicação, que efetivamente é o critério que entendemos que é o adequado, também a publicação dele ocorreu antes da publicação da decisão da diretoria, que mudou esse entendimento. E o fato de na mesma reunião ter se decidido outros casos, na verdade, não implica que aquela decisão estava sendo tomada de forma imediata, mas sim que na mesma sentada a diretoria decidiu todos os casos da mesma maneira, o que seria, na verdade, até o mais natural. Então, entendemos que não seria possível aplicar retroativamente a São Fernando, o entendimento que foi exarado na sessão subsequente da diretoria. O outro caso, outra cautelar que a Procuradoria examinou foi o excludente de responsabilidade, isso fez por meio do parecer 163 de 2014. E aqui a discussão quanto à excludente de responsabilidade, essencialmente, foi colocada por ocorrência de geadas, enfim, situações climáticas que comprometeram a obtenção do combustível para a usina de biomassa. Bom, nesse parecer 163 de 2014, nós entendemos que essas variações climáticas são um fator de risco enfrentado por qualquer empresário, enfim, que atua nessa área dependente de combustível decorrente do agronegócio. Então, entendemos aqui que embora isso possa ser entendido como um caso fortuito, afinal de contas, não foi provocado pelo agente, mas é o que a doutrina jurídica tem chamado de caso fortuito interno, porque é de fato fortuito, mas é uma matéria que é do risco ordinário desse tipo de negócio. Ademais, a gente entendeu que existiam outros meios do gerador gerenciar esse risco. No momento da declaração da disponibilidade de combustível, ele poderia ter sido mais conservador para já antevendo os possíveis eventos que pudessem afetar essa disponibilidade de combustível ou reduzir a quantidade de garantia física que seria objeto da comercialização. Então, também entende a procuradoria, nesse caso, o parecer 163 não caracterizado o excludente de responsabilidade. Questão de ordem, senhores diretores, por gentileza. Desculpe, doutor Girosa, só questão de ordem. Senhor presidente, só por uma questão de ordem, a medida cautelar tratada aqui diz respeito à cláusula 14, o parecer 163 que trata de outra medida cautelar com discussão absolutamente divergente que ainda não tem ainda diretor relator e não está sendo analisada aqui. para ser lido agora em segundo momento pelo procurador-geral, doutor Ricardo Brandão. Esse segundo parecer, essa conclusão dada nesse segundo parecer não é a discussão do presente medida cautelar. Na verdade, só enunciei aqui os pareceres que a procuradoria discutiu relacionados às cautelares da São Fernando. Excelente, só botando os pontos. Obrigado. Ok, relator. A controvérsia tem origem na aplicação da penalidade por insuficiência de entrega de energia estabelecida no ser vinculado ao TES São Fernando 1. Ocorre que a empresa, em sua estratégia de pedir no âmbito do presente processo, trouxe diferentes alegações que no mérito são idênticas às que elas aventaram na peça inicial, que desagou na publicação do despacho Anel 2725 de 2013. No caso, a profusão de pedidos tem por efeito concreto a confusão processual, que acaba por dificultar o processo de deliberação na esfera administrativa. Por tal fato, para a perfeita compreensão dessas nuances, é oportuno resgatar a história da evolução dos pleitos e das deliberações da Anel no presente processo, antes de se apreciar o requerimento da medida cautelar. Então, vou fazer um breve contexto aqui. em 18 de março de 2011, a portaria MMA 163 autorizou a São Fernando Energia a estabelecer isso com pi mediante a implantação e exploração da UTE São Fernando 1, com 50 MW. Vencedora do terceiro LER edital número 5 de 10, a requerente assinou o contrato de energia de reserva número 108 em 15 de junho de 2011. E nos termos da cláusula número 6 do CER, a requerente deveria entregar a CCE ao final do período de apuração compreendido em 1º de 1 de 12 a 31 de 12 de 12, o montante de energia correspondente a 35 MW, médio, ou 306.600 MWh. Em 28 de 11, de 11, o despacho da SFG 4.563 liberou para entrada em operação comercial a UG1 da UTE São Fernando 1, com 50 MW de potência instalada. E do primeiro pedido, em 25 de março de 13, a requerente submeteu a apreciação da SEM proposta da não aplicação da penalidade prevista na cláusula 14 do CER para o ano de 2012, alegando o excludente de responsabilidade. Adicionalmente, requereu a compensação do montante da receita fixa recebido sem a correspondente entrega de energia em 2012, com os valores da receita fixa a serem recebidos nos meses correspondentes ao período do suprimento de 13, de modo a preservar o equilíbrio financeiro do contrato. E no pedido a SEM a requerente buscou o reconhecimento do excludente de responsabilidade em razão de vício oculto em equipamento da UTE São Fernando 1. E para justificar a solicitação, a requerente alegou a quebra do redutor de velocidade em 24 de agosto de 12, com menos de 8 meses de operação e a dificuldade para consertá-lo, o que causou a incapacidade de geração e, por consequência, a impossibilidade de entrega de energia contratada. Alegou ainda que a dificuldade em substituir o equipamento danificado contribuiu para que o problema não fosse solucionado em tempo hábil, apesar da aquisição de equipamento de reserva. Assim, a usina não conseguiu produzir toda a energia do contrato para o ano de suprimento em tela. A requerente informou que buscou cumprir com sua obrigação de entregar um montante de energia, ou seja, os 35 MW médio, via mecanismo de exceção. Para tanto, recorreu a outras cinco usinas participantes do leilão do produto 2011-Bio15. Todavia, considerando o menor potencial de produção de cada uma delas, somado aos atrasos na colheita da cana-de-açúcar na safra 12-13, não obteve êxito. Vale destacar que a UTE São Fernando responde por cerca de 50% do produto do leilão, do terceiro leilão. Alegando que tais fatos caracterizam a excludente responsabilidade, a requerente entendeu que não deveria ser responsabilizada pelo descumprimento contratual, devendo ser afastada a penalidade prevista na causa 14 do CERN e quaisquer outras penalidades contratuais regulatórias. Ao apreciar o pedido de afastamento da cláusula 14 do CERN e de compensar a receita fixa recebida sem a correspondente entrega de energia por meio da nota técnica número 47 da 100, aquela superintendência registrou que tais solicitações não têm amparo no CERN e nem nas regras de comercialização de energia, constatações impeditivas do provimento ao pleito, preservando-se assim a manutenção das regras do edital do leilão número 510 e da integridade do CERN. Em 11 do 4 de 13, por meio do despacho 100.067, a área técnica negou o provimento ao pedido de afastar o contador J, dispositivo da cláusula 14 do CERN relativo ao LERN de 2010, bem como compensar a receita fixa recebida. No que trata do recurso administrativo no pedido de efeito suspensivo contra o despacho 1067. Essa empresa, em 24 de 4 de 13, ela interpôs recurso intempestivo contra esse despacho. Em 8 de maio de 13, o pedido de efeito suspensivo foi apreciado pelo diretor geral, que nos termos do despacho 1448, publicado em 10 de maio de 13, negou a suspensão liminar da exigibilidade do cumprimento para o ano de 12 das obrigações da cláusula 14 do SERS 108 de 2010, bem como a suspensão de eventual aplicação de penalidade prevista na resolução 452 de 2001, por inexistir o requisito de justo receio da ocorrência de prejuízo de incerto ou difícil reparação inserjador de sua suspensividade. Em 25 de junho de 13, a 100 por meio de nota técnica nº 88, em juízo de reconsideração, complementou a análise da nota técnica 47, que subsidiou a decisão constante do despacho 1067 e manteve o posicionamento técnico na linha da manutenção das regras do edital nº 5, 10 e das cláusulas do CER. Negado o efeito suspensivo, em 1º de julho o processo foi distribuído ao diretor André Pepitoni para análise do recurso administrativo em 2 de julho de 13, a assessoria do diretor relator por meio de memorando 220, solicitou a manifestação da Procuradoria que em 10 de julho por meio do parecer 382, opinou pela improcedência do recurso interposto pela requerente. Concluída a instrução na RPO de 30 do 7 de 13, o processo veio à deliberação do colegiado e decidiu anular o despacho da 100, bem como o despacho 1448, ambos por vício. De competência assim como conhecer do pleito da requerente e não mere negar de provimento. E da decisão foi publicada o despacho 2725, de 30 de julho de 13. Quanto ao pedido de reconsideração do efeito suspensivo que trata desse despacho que li anteriormente, a requerente interpôs pedido de reconsideração contra ele. A essa altura não caberia indagar quanto ao cabimento do pedido de reconsideração. não estaria exaurida a esfera administrativa nos termos do artigo 43, inciso 6º da resolução 273 de 2007? A resposta é a questão negativa, conforme adianta esclarecido que de modo que o pedido foi conhecido e apreciado pelo colegiado. Assim, em 26 de junho de 13, o processo foi distribuído ao diretor Edivaldo para análise do pedido de consideração interposto face ao despacho 2725. Nas suas razões, a requerente alegre que diante do despacho 2725, a CCE estaria autorizada a aplicar imediatamente a penalidade correspondente ao componente J que trata a cláusula 14, bem como exigir o pagamento do valor total devido pela requerente atida de ressarcimento. Assim, a requerente buscou a reconsideração do referido despacho com vista ao afastamento da aplicação desse componente para o ano 2012, e o pagamento dos valores devido atida de ressarcimento via compensação com as parcelas via em cena da receita fixa, bem como afastamento de qualquer processo pela CCA em decorrência de geração a menor pela UTE São Fernando I, eventual processo de desligamento do agente e penalidade. Em 5 de setembro de 13, o pedido de consideração com solicitação de efeito suspensivo interposto face ao despacho 2725 foi novamente indefinido por não se encontrar presente requisitos ensejadores da sua suspensividade e a decisão consubstanciada no despacho 3.089 de 13. Em 30 de 9 de 13, por meio do memorando 338 da assessoria do diretor relator à época, consultou a Procuradoria em geral quanto à admissibilidade do recurso administrativo imposto pelo requerente quanto ao mérito sobre as alegações do recurso da constitucionária. E quanto a esse cabimento e admissibilidade, a Procuradoria, via aparecer 584, apreciou o pedido de consideração interposto pela requerente contra o despacho. E quanto a preliminar suscitado pelo memorando 338 da assessoria, a Procuradoria manifestou entendimento que no sentido de que o despacho 2.725 contra o qual a requerente se insurgiu como instancia a decisão de única instância da diretoria, uma vez que o despacho 100.067 foi anulado por vício de competência. Assim, por tal razão, a Procuradoria entendeu cabível o pedido de consideração, portanto, resta esclarecida a dúvida antes suscitada quanto ao cabimento do pedido de consideração. Agora, vou tratar do mérito. Em relação ao mérito, a Procuradoria destacou que o pagamento do ressarcimento da cláusula 14 do CER, 108, 100, incidente do contador J, implica em redução do saldo da CONER, que, consequentemente, onera com mais intensidade os agentes de consumo no pagamento do encargo de energia de reserva. E, nesse sentido, concluiu o pleiteamento de afastamento do contador J da cláusula 14 do CER, 108, de 2010. Na eventualidade desse pedido de ser acolhido, os agentes de consumo marcarão, via encargo de energia de reserva, com ônus maiores aos que suportariam caso a obrigação de ressarcimento da cláusula 14 fosse calculada nos estritos termos do contrato. Assim, mais uma vez, a Procuradoria vira aparecer 584, opinão pelo conhecimento e não provimento do pedido de consideração interposto pela São Fernando Energia 1, ratificando o entendimento anterior, firmado no parecer 382. O processo vê a deliberação do colegiado na reunião pública realizada em 10 do 12 e 13 e da decisão indeferiu o pedido de consideração e foi emitido o despacho 4.187, que foi publicado em 27 do 12 e 13. Aqui se exauriu a apreciação da matéria na esfera administrativa, tratando-se, portanto, da coisa julgada administrativamente, posto que o despacho 4.183 e 13, publicado em 27 do 12, manteve ígido o despacho 2725, publicado em 8 do 8 de 13. Em conclusão, prevaleceu a deliberação de negar o afastamento daquele contador e de compensação da receita fixa recebida sem a entrega de energia elétrica em 2012, dos valores futuros a ser recebida, tal como substanciado no despacho 2725 de 13. Até aqui exposto, se prestou tão somente a esclarecer a questão do objeto da demanda, ficando afastada a hipótese de excluder responsabilidade em razão de quebra de equipamento, de modo que passa a análise da matéria alvo do pedido, ora, sob minha relatoria, em que a requerente recorre a nova tese para alcançar seu propósito. Quanto ao pedido de medida cautelar, trata-se de pedido formulado pelo requerente para obter decisão que determine a CCE. Utilizar na apuração do valor de penalidade a ser pago pela UTA São Fernando 1 em razão da entrega parcial dos montantes de energia contratados no ano de 2012. A mesma álgebra utilizada para o cálculo de penalidade da cláusula 14 do SERS, a partir do 4º LER nos termos do despacho 4.266 de 13. Assim, em 10 de janeiro de 14, a empresa requeriu concessão de medida cautelar alegando a presença e os requisitos de verossimilhança nas alegações e o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação. E em 28 de janeiro de 14, o diretor-geral, após receber a petição acolhida com base no direito constitucional de petição, declarou-se incompetente para apreciar o pedido de providência cautelar formulado pelo UTA São Fernando e o encaminhou a consideração do colegiado. Decisão essa que resultou no despacho 175. E o processo foi inscrito na pauta da 6ª reunião pública ordinária da diretoria em 25 de 2 de 14. E na ocasião, a empresa alegou não se tratar de pedido excludente de responsabilidade, mas de isonomia com caso similar e que haveria ausência de debate jurídico a exigir a manifestação da Procuradoria-Geral na apreciação do seu pedido. E a requerente em sua sustentação oral alegou se enquadrar nos critérios objetivos estabelecidos uma vez que não efetuou o pagamento e, quando o efetuar, uma vez que não há mais discussão de mérito para o período de 2012, que o pagamento se dê na forma da resolução normativa 614. Assim, após as fases de sustentação oral e de debates, entendi pertinente retirar o processo de pauta de modo a afastar qualquer dúvida quanto acidental ofensa ao princípio da isonomia. Em 28 de fevereiro de 2014, por meio do memorando 112 da minha assessoria, foi solicitada a análise da Procuradoria-Geral acerca da eventual pertinência do entendimento firmado pelo requerente, qual seja, de que o despacho 4.266 alcança a ser vinculada à UTS São Fernando sobre o argumento de que a decisão consubstanciada no despacho 4.266 de 13 ter ocorrido em reunião seguinte à decisão que culminou no despacho 4.183 de 13 e ser anterior à ação do despacho 4.186 no diário oficial. A Procuradoria, por meio do despacho 2, desculpe, do parecer 298, de 17 de março de 14, analisou a possibilidade do enquadramento de SER no rol de contratos alcançado no processo de uniformização das penalidades associadas à insuficiência de entrega de energia e concluiu pela impossibilidade da aplicação do despacho 4.266 ao caso da São Fernando, pois no momento em que a decisão constando do despacho 4.266 foi publicada no processo da UTI de São Fernando, já havia transitado em julgada administrativamente. E nos termos do parecer em questão, a coisa julgada se verifica após a publicação da decisão e o transcurso do prazo recursal. Todavia, no caso em pauta, nos termos da resolução 273, artigo 45, parágrafo 4, as decisões proferidas pela diretoria em matéria recursal são irrecorríveis. Assim, a Procuradoria entendeu que a publicação na imprensa oficial por si produz o trânsito em julgado e a forma julgada administrativamente, que no caso em tela se deu no dia 27 do 12 de 13. Ocorre que, quando foi publicada a decisão do processo da UTA São Fernando 1 despacho 4.266, ainda não havida sido publicada. A decisão da diretoria da ANEL de modificar a regra de penalidade dos contratos orientando o primeiro e do terceiro LER já existia, pois o caso foi julgado em 17 do 12 de 13. Contudo, a referida decisão só se tornou pública e passou a produzir efeito a partir de 2 de janeiro de 14. Uma semana após ser formado a coisa julgada administrativa no processo específico da referente. Do exposto e superado a lacuna do debate jurídico aventada pela requerente em caminho pelo conhecimento da medida cautelar e numério pela impossibilidade de aplicação do despacho 4.266 ao caso da São Fernando. Desse modo, a CCA estaria autorizada a aplicar de imediato a penalidade correspondente ao componente J, que trata a coláusula 14, do cerdo da requerente, bem como poderia exigir o pagamento do valor total deverido atido de ressarcimento, além da instauração de processos de desligamento do agente. Contudo, tais ações estão obstadas, pois que a requerente encontra-se em processo de recuperação judicial, conforme veremos adiante. Todavia, antes de se encerrar a demanda referente à não entrega de energia comprometida no CER 108-2010, relativo ao pedido de geração de 2012, a requerente trouxe aos autos um novo pedido excludente de responsabilidade. Passo a análise nesse pedido agora para o pedido de geração de 2013. Que, em 27 de 2 de 14, a São Fernando protocolou o pedido de excludente de responsabilidade devido a geadas que afetaram a safra da cana-de-açúcar, que, segundo o alegado, impossibilitaram a entrega de energia prevista no CER 108-2010, referente ao período de geração de 2013. Repete-se aqui ainda que, por uma outra motivação, o ocorrido em 2012. Registe-se que a requerente, quando alegou a quebra de equipamento, havia requerido a compensação do montante da receita fixa recebida sem a correspondência de entrega de energia em 2012, com valores da receita fixa a serem recebidas nos meses correspondentes ao período de suprimento de 2013, de modo a preservar o equilíbrio financeiro do contrato, sem, eventual, ser eventualmente concedido, não teria cumprido. Em 13 do 4 de 13, foi definido o P de recuperação judicial da empresa São Fernando. Em consequência, segundo a requerente, o crédito da CCE no montante de ginário de quase R$ 29 milhões, relativo à devolução da receita fixa, acrescida aos encargos contratuais, incluindo a penalidade decorrente da aplicação do contrato J, em conta-se entre os créditos quirografários sujeito à recuperação judicial. Em razão do novo pedido excludente de responsabilidade, a CEM solicitou aparecer à Procuradoria Geral acerca do pleito formulado pelo agente de geração, que, alegando eventos alheio ao seu controle e queda na produção de cano de açúcar, ficou impossibilidade de gerar energia no montante suficiente para honrar o CER-108 no período de geração de 2013, tal como ocorreu em 2012. alega a requerente que, em tese, estaria sujeito à obrigação de ressarcimento no montante da receita fixa, recebida para o qual não houve a correspondente entrega de energia e a sua majoração pela aplicação da penalidade compreendida pelo componente J, incidente quando a energia não é fornecida é superior a 10% da energia contratada no período de apuração estabelecida na cláusula 14. Para se desobrigar do compromisso contratual, a empresa requer, primeiro, reconhecimento de eventos relatados para a finis crudência e responsabilidade pelo fornecimento de energia em montantes inferiores aos contratados no CER-108. Segundo, o afastamento da aplicação da penalidade prevista na cláusula 14. Penalidade esta já considerada já considerando a eliminação do contador J realizado na diretoria da ANEL por meio da resolução 600. E, por fim, o afastamento de qualquer processo pela CCE em decorrência da geração a menor da UTS São Fernando incluindo eventual processo de ligamento e a penalidade de 10% que trata o artigo 7º da resolução 452 conforme regulamentado nas regras de comercializações referente à penalidade de energia de reserva versão 2013 1.0 aprovado pela resolução 533 em janeiro de 2013. A Procuradoria examinou o pedido de excludente de responsabilidade formulado pela UTS São Fernando 1 e viu aparecer 163 de 14 de 30 de abril opinou pela não caracterização da excludente de responsabilidade pela não entrega de energia no período de suprimento de janeiro que findou em janeiro de 14 cabendo exigir da requerente o ressarcimento com incidência do contador J previsto na cláusula 14 constante do CERN 108 de 2010 ao concluir pela não caracterização da excludente de responsabilidade pela aplicação da cláusula 14 a Procuradoria destacou que a ocorrência de geadas é risco climático inerente ao negócio explorado pelo gerador e deve ser por ele gerenciado obrigação que deixa de ser cumprida por razão pessoal do devedor não configura caso fortuito ou de força maior segundo o parecer a alegada impossibilidade de utilização do mecanismo de exceção de energia não afasta a responsabilidade do vendedor pela não entrega do que foi avançado assim como não restou configurada a desarrasabilidade e desproporcionalidade da incidência do contador J do exposto e com amparo no parecer 163 em caminho pelo não provimento do pedido de excludente de responsabilidade cabendo exigir o ressarcimento com incidência do contador J previsto na cláusula 14 do CER posteriormente a retirada do processo em pauta de 22 do 4 a empresa São Fernando protocolou novo pedido e medida cautelar com vista à suspensão dos efeitos de aplicação da cláusula 5.6 e 14 do CER e no pedido requereu a submissão do assunto a apreciação da diretoria concedendo-se com fundamento no poder geral de cautela e diante da presença dos requisitos necessários para tanto medida cautelar em seu favor para determinar a suspensão de qualquer procedimento de liquidação na CCE e de aplicação de penalidade com base nas cláusulas 5.6 e 14 do CER 108 de 10 incluindo a instauração de processos de desligamento pela CCE ao julgamento final da correspondente pedido excludente de responsabilidade e nas suas razões a São Fernando 1 alega que o pedido de excludente de responsabilidade interposto em fevereiro de 14 ainda não foi objeto de deliberação pela diretoria dessa agência reguladora a requerente alega que por meio do despacho 663 em março de 14 a 100 determinou a CCE para que na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva a CCE atribua o valor zero ao crônomo colocado em megawatt e hora previsto na cláusula 14 para o ano de apuração de 13 da UTE São Fernando destaca ainda que nos termos do despacho 663 a São Fernando corre o risco de ser penalizado a nome da CCE antes mesmo de ter seu pleito de excludente analisado como consequência da aplicação do referido despacho da senha São Fernando sofrerá a retenção de receita fixa no mês de março de 14 no valor de pouco mais de 4 milhões de reais além disso no próximo dia 23 do 4 será obrigado a aportar garantia financeira de pouco mais de 2 milhões e 300 mil reais tal afirmativa está superado diante do encaminhamento pelo não provimento do pedido excludente de responsabilidade interposto em fevereiro de 2014 hora proposto pelo exposto voto pela perda de objeto da medida cautelar interposto pela São Fernando não havendo na esfera administrativa que se falarem suspensão de qualquer procedimento de liquidação da CCE e de aplicação de penalidade com base nas clausas 5.6 e 14 do CER 108 incluindo a instauração de processos de ligamento pela CCE uma vez julgado em procedente o pedido excludente de responsabilidade vale mencionar que por meio do despacho 1.386 de maio de 2014 o diretor geral declarou incompetente para análise do pedido de providência cautelar formulada pela UTEA São Fernando um por não encontrar caracterizada a hipótese de competência prevista no artigo 47 parágrafo 1º da 273 e encaminhou o requerimento de providência cautelar consideração do colegiado o que se materializa na presente sessão em 9 de junho de 2014 a CCEA informou a ANEL que em 26 de maio foi intimada da decisão do juiz da 5ª Vale da 5ª Vale da Comarca Dourados Mato Grosso Sul nos autos da ação cautelar que assim terminou não faço o desligamento da São Fernando Energia 1 do sistema de que interliga a referida empresa a rede de captação e distribuição de energia a nível nacional ou seja no efetivo descadastramento das recuperandas em caso tenha realizado tal suspensão que restabeleça de imediata a decisão esta do mesmo teor já proferida a página citada 4141 três últimas linhas e faço o pagamento da importância de pouco mais de 7 milhões a autora atida de reembolso pois já ultrapassada a data de 25 de maio 14 na qual a autora informou que seria retida a segunda parcela essa de pouco mais de 2 milhões e 300 que totaliza o mencionado 7 milhões e 200 e não faço o cancelamento do contrato em virtude da decisão judicial a CCE em sua 70ª 36ª reunião de 28 de maio deliberou pela adoção das seguintes providências operacionais primeira inserção de ajuste via mecanismo auxiliar de cálculo nos termos do artigo 49 da convenção de comercialização de energia elétrica na contabilização de energia de reserva referente ao mês de maio a fim de efetuar a devolução ao agente o valor de 7 milhões e 204 mil reais valor este referente a aplicação de penalidade pela não entrega de energia pela agenda da UTEF São Fernando no ano 2013 retido pela CCE 2. Efetuar estorno dos encargos multa, juros e atualização monetária calculado em virtude dos valores apurados para a UTEF São Fernando na contabilização de energia de reserva no mês de maio exclusivamente em relação aos valores suspensos em virtude de decisão visando a habilitação barra cobrança dos referidos valores conforme estratégia processual e por fim o envio de comunicação aos agentes envolvidos e ao poder judiciário informando as medidas adotadas em cumprimento da decisão judicial como se vê no plano administrativo não há mais o que se discutir quanto a não entrega de energia do agente UTEF São Fernando tanto para o ano 2012 quanto para o ano 2013 portanto encontra-se esgotada a discussão a respeito da aplicação de penalidade por insuficiência de entrega de energia estabelecida no CER vinculado ao UTEF São Fernando que se mostra devida por conta da performance da usina ao longo do seu primeiro e segundo ano contratual respectivamente de 2012 e 2013 e essa penalidade deve ser aplicada segundo os critérios definidos no respectivo contrato sem qualquer ajuste restando apenas o deslinde da questão judicial para que a CCE venha retomar as ações cabíveis tanto em relação às clausas do CER 108-2010 quanto ao eventual procedimento de desligamento passo ao resumo da decisão primeiro quanto ao pedido interposto em 10 de 1 de 14 em caminho pelo conhecimento da medida cautelar e numérico pela impossibilidade de aplicação do despacho 4.266 2003 no caso da São Fernando da Energia segundo quanto ao pedido interposto pela São Fernando da Energia em 27 de 2 em caminho pelo não provimento do pedido de excludência e responsabilidade cabendo exigir da requerente o ressarcimento pela coincidência do contador J previsto na cáula 14 do CER 3 quanto ao pedido interposto em 22 de 4 em caminho pela perda de objeto de medida cautelar não havendo na esfera administrativa que se falar de insuspensão de qualquer procedimento de liquidação na CCE e de aplicação de penalidade com base nas clausas 5.614 do CER 108 incluindo a instalação de processos de ligamento pela CCE uma vez julgado em procedente o pedido excludente de responsabilidade diante do exposto e do que consta o processo em tela voto primeiro pelo conhecimento da medida cautelar interposta em 10 de 1 de 14 e no mérito pela impossibilidade de aplicação do despacho 4.266 de 2003 no caso da São Fernando Energia 2 pelo não provimento do pedido excludente de responsabilidade interposto pela São Fernando Energia 1 em 27 de 2 de 14 cabendo exigir da requerente o ressarcimento e coincidência do contador J previsto na cláusula 14 do CER 108 e 10 e 3 pela perda do objeto da medida cautelar interposta em 22 do 4 não havendo na esfera administrativa que se falara de suspensão de qualquer procedimento de liquidação da CCE e de aplicação de penalidade com base nas cláusulas 5.6 e 14 do CER 108 e 10 incluindo a instauração de processos de ligamento pela CCE uma vez julgado em procedente o pedido de excludência de responsabilidade é o voto em discussão senhores diretores esse caso da São Fernando é um caso recorrente aqui no colegiado e que nós tivemos a oportunidade quando na relatoria de analisar com profundidade a questão o fato é que o problema da usina diz respeito a seus equipamentos e diante disso não tem como a gente diante do fato de ser problema no equipamento da usina estender isso como excludente de responsabilidade do contrato já foi discutido várias vezes já foi objeto de parecer da procuradoria agora o outro ponto que foi até mencionado da tribuna coube até a minha relatoria diante de uma formulação feita pela única que é a associação dos geradores do setor sul cocoleiro era o fato de que naqueles primeiros leilões que realizamos do SERS que os contratos seriam celebrados por SERS a cláusula 14 tinha um sinal punitivo muito severo na linha de que a não entrega da avença implicava em um acréscimo de 25% de multa e que essa multa no decorrer do tempo ela ia crescendo se no ano seguinte não tivesse entrega de novo passava para 50% e esse cronômetro nunca zerava ou seja dois anos o empreendedor atendeu outro ano lá na frente não atendeu como já tinha um histórico de 50% já passava para 75% e isso foi corrigido acho que a partir do terceiro não é isso Ricardo se não me engano foi do terceiro ou quarto leilão que de origem do CERP a todos os contratos e diante desse questionamento a agência de fato era os primeiros leilões eram os melhores instrumentos que se tinha épico vivenciando as questões após a entrada em operação dessas usinas o colegiado da ANEL entendeu aprimorar o regulamento e adequar se não me engano foram os três primeiros leilões aquelas três primeiras os contratos das primeiras três licitações a nova redação da cláusula 14 que se deu se dali para diante ou seja que não seria mais 25% acumulando se não me engano seria 15% não é isso de penalidade agora é uma questão jurídica e se a São Fernando apresentar um argumento legítimo a gente pode acatar a questão jurídica foi o seguinte nós podemos mudar as penalidades para só 15% então qual seria o universo de beneficiários todos aqueles processos que estavam transmitando na ANEL e que não tinha tido a decisão tomada em última instância ou seja objeto de recurso e aí beneficiou-se aquelas usinas que você citou da tribuna dentre outras agora o fato é que quando aquela decisão foi tomada a São Fernando já tinha não é isso o seu recurso julgado a primeira decisão já o julgamento do recurso em última instância ou seja na esfera administrativa não caberia mais julgamento então nós estamos vedados até por força de lei e da estabilidade jurídica que pelo fato de ser um aprimoramento regulatório nós não podíamos retroagir essa decisão se fosse questão de de falha o erro no regulamento o alcance seria lá de trás mas não é é um aprimoramento regulatório não é cláusula econômica do contrato nós podemos fazer isso foi muito bem explorado no parecer da procuradoria agora os efeitos é daquele momento para frente e infelizmente nesse contexto não teve como se estender esse efeito a São Fernando então diante do fato do que causou a não geração a não atendimento dos montantes contratados ter sido problemas nos equipamentos e diante do fato de já ter o recurso julgado em última instância na esfera administrativa então primeiro não é passível de estender excludente de responsabilidade para estender as avanças comerciais e segundo não foi possível no caso específico dar o novo tratamento da cláusula 14 para os contratos da São Fernando então diante disso o relator jurosa explorou muito bem essas questões em seu voto eu ainda fiquei em dúvida porque eu acho assim o argumento da São Fernando nos casos em que ela apresentou de fato foram vencidos eles não tinham condições de serem acatados não é excludente de responsabilidade e ele não demonstrou a necessidade de afastamento do contador J no entanto houve um processo em paralelo em que o contador foi adequado por outras razões outras então é um outro processo então nós não eu não não entendia eu queria que o Ricardo explicasse porque que não poderia abranger a adequação do contador J por que que há ocorrência em relação ao trânsito julgado se os argumentos são inversos não se trata exatamente do mesmo tipo de argumentação a do contador J que foi dado alteração ela se diz a razoabilidade e é algo genérico e as ações as razões apresentadas pela São Fernando não eram de um caso concreto particular e foram vencidas então talvez não se pudesse aplicar retroativamente mas porque não se fez uma adequação para o exercício de 2013 não entendi a questão é porque a gente a gente entendeu pelo menos eu posso ter entendido errado que a decisão que fez a adequação do contador J não alcançou a São Fernando não alcançou a São Fernando porque o pleito dela havia transitado em julgado mas se tratam de razões diferentes não alcançou a São Fernando não alcançou aquela penalidade aplicada já aplicada que era para o exercício de 2012 não sei qual exercício mas uma já aplicada mas para o futuro deve alcançar para os casos futuros ela é beneficiada sim ela só não é beneficiada daquela penalidade que já havia sofrido o trânsito de julgado no caso 2013 ela entrou com um excludente de responsabilidade e não cabe excludente de responsabilidade naquele caso não eu entendi isso o excludente de responsabilidade dela está vencido está exauriu a esfera administrativa eu fiquei em dúvida só em relação a a esse ponto porque no dispositivo está fazendo o seguinte venceu exauriu ótimo concordo mas caberam exigir o ressarcimento com a extensão do contador J e aí está falando para os exercícios de 2012 e 2013 eu fiquei em dúvida se o contador J é o mesmo nos dois exercícios é o mesmo nos dois exercícios na verdade eu acho que é o mesmo nos dois exercícios tá então como nós entendemos que não cabia a aplicação da resolução 600 para o caso para o caso da da São Fernando entendeu-se que não caberia em momento algum tá em virosa só complementando acho que estou entendendo o ponto que o Thiago está colocando assim o motivo dos clientes de responsabilidade está decidido já tem exaurido a esfera administrativa não se discute mais isso o segundo ponto é quando vale a norma a cláusula 14 do contrato e o que a agência alterou então pelo que eu entendi no processo ou seja para a discussão do passado vale o contrato isso aí também não é mais objeto de discussão agora para o futuro ele é beneficiário da nova norma da cláusula 14 é isso né que você está colocando aí você está perguntando se o 2013 está no futuro ou não essa decisão foi tomada em dezembro de 13 não é isso foi na última sessão de 2013 mas assim eu não sei exatamente em relação ao de 2000 a essa segunda penalidade a que foi objeto do parecer do parecer 298 ali a questão era que aquela penalidade em especial já tinha ocorrido um trânsito em julgado a gente não disse que a São Fernando ela está condenada a aplicação da cláusula 14 original do contrato dela não a ela se aplica também o que não se aplica são para as penalidades já aplicadas eu não sei se a de 2013 já foi observada a nova redação da da cláusula 14 que foi objeto da decisão da diretoria mas me parece que sim ela seria beneficiada ela só não seria beneficiada em relação àquela que já tinha transitado em julgado o momento da decisão da diretoria em 17 de dezembro de 2013 você quer prestar um esclarecimento só prestar um esclarecimento senhor diretor na verdade aqui está sendo discutida uma medida cautelar só para aplicação da penalidade da excludente já resolvida por última instância do diretor Pepitani da relatoria dele no ano de 2012 aqui teve também um relato realmente de um pedido de excludente que foi proposto por São Fernando para o ano de 2013 mas ainda sem relator que existiu uma medida cautelar que não foi instruída ainda pela área técnica que foi colocado também junto com esse julgamento da cautelar de 2012 na verdade são dois pleitos diferentes 2012 que já se encerrou no mérito e aqui se discute só os efeitos da penalidade da cláusula 14 por uma cautelar por causa dessa questão cronológica apresentada aqui em sustentação e um segundo pleito do ano de 2013 que teve agora aparecer como mencionado pelo procurador Ricardo Brandão há pouco também desse ano de 2013 mas ainda não instruída sem relator diretor relator ainda para análise um pleito diferente e também cabe a ele a nova cláusula de penalidade então isso nem está sendo discutido na verdade no pleito de 2013 para ele alcança essa alteração feita pela agência reguladora que é só para o ano de 2012 Obrigado Bem, então resolvi listar Exatamente a questão que coloca o doutor Tiago parece que ela é própria discutir nesse outro processo que aparentemente é assim que eu tinha entendido também na nossa decisão claro que aquilo que já transitou em julgado não é revisitado em função da nova regra mas a nova regra alcança todos os agentes naquelas situações futuras que eu entendi que foi que eu entendi que foi o que doutor Tiago Foi exatamente isso aqueles casos de 2012 que já estavam julgados não tinham como ser alterados mas a partir daquele momento valeria a nova disposição da cláusula 14 que atenua a aplicação da penalidade aqui em questão então o que está em não está sendo julgado é 2013 não é isso? Ou seja, a gente está encerrando 2012 e falta 2013 para estar em processo próprio para ser avaliado Perfeito Dito de outra forma o que estamos julgando é só o de 2012 Só penalidade de 2012 2013 não está julgado Então 2012 de fato mérito de atéis igual a desaurida e a aplicação da cláusula 14 também não se aplica porque valha do contrato Ok Ok Desculpa a confusão Não, mas parecedor Eu acho que foi uma dúvida muito pertinente Aliás, devido a profusão de pedidos faz com que aconteça isso mesmo Ok Então eu voto assim Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu pelo conhecimento da medida cautelar interposta em 10 de janeiro de 2014 no mérito pela impossibilidade de aplicação do despacho 4.266 de 2013 ao caso da São Fernando Energia Limitada no caso esse processo lá de 2012 então pelo não provimento do pedido de excludente de responsabilidade interposto pela São Fernando Energia Limitada em 27 de janeiro de 2014 cabendo exigir da requerente o ressarcimento com incidência do contador J previsto na cláusula 14 do CER e pela perda de objeto da medida cautelar interposta em 22 de janeiro de 2014 essa de 2014 não é de 2013 o item 2 e 3 são relacionados ao que está em 2013 tá bom é isso viu juroso aqui que eu quando eu fui eu acho que como ele colocou os itens 2 e 3 ele está vinculado já o relativo a 2003 que está no outro processo que é a cautelar que ele pediu foi negada em 2014 o pedido agora em 2014 mas que que está em outro processo não é isso não? eu estou revisitando inclusive o voto aqui sim ele é tratado nesse voto sim não, não mas eu digo o seguinte de novo então aqui para não ficar eu sou o relator desse medida cautelar tá sou eu o relator desse desse pedido cautelar que dá 2013 sim mas a cautelar nesse processo pois é mas a cautelar só perde a sua razão de ser se o mérito for julgado é isso? isso mas aqui nós não estaríamos julgando o mérito de 2013 estamos julgando mas e a questão levantada de que a ele pode aplicar a nova regra eu entendi que não tá eu entendi que atende da mesma forma é isso que eu estou até comunicando com a minha assessoria entendendo isso daí nós estamos julgando o mérito de 2013 também certo não mas então se está julgando o mérito de 2013 aí retoma aquela questão podemos retomar então vou fazer uma sugestão o que que lhe parece suspender nesse ponto para ficar mais claro esse ponto da do alcance dessa decisão porque se ele tiver incluindo o 2013 que pelo que eu compreendi aqui é o entendimento de que a decisão que tomamos lá atrás vale para os casos que já estavam transitados e julgados e com isso eu estou eu vou fazer uma pequena alteração aqui Romeu se vocês concordam se a colegiada concorda pela pela possibilidade da aplicação da resolução 600 para o caso de 2013 que é a não aplicação do contador J e aplicação de 15% e não 25% eu faria a alteração e vou fazer a alteração no dispositivo final e ao final dessa dessa reunião a gente profere o dispositivo de forma já adequada para 2013 para a gente poder salvar o o o processo para mim não ter que retirar de pauta porque eu não gostaria de retirar de pauta a menos que alguém tenha interesse não agora a questão aqui está confusa até o assunto do processo o que a gente está tratando é dois acho que foi dois mil e doze então dois mil e doze não cabe nem recepcionar o recurso que já exalve a esfera administrativa é justamente isso que lá no início quando eu comecei a fazer a fundamentação o requerente encheu de pedidos aqui dentro da ANEL então eu eu relatei todos é por isso que deu essa confusão eu relatei todos eles que tem aqui dentro da agência todos sem exceção de fato no caso de 2012 não cabe nada no caso de 2013 não cabe excludente de responsabilidade ele vai ser aplicado uma penalidade porém essa penalidade de fato como bem frisou a procuradoria pode ser alcançado pela resolução 600 e dessa forma eu vou fazer essa alteração para recepcionar pela resolução 600 em vez de aplicar 25% de penalidade apenas 15% de penalidade mas não vai deixar de ser aplicada a penalidade porque o excludente de responsabilidade foi afastado porque a alegação da empresa foi de que era provente de geada geada não caracteriza excludente de responsabilidade então eu vou fazer essa retificação fazendo alteração em não aplicação do contador J sim pela nova redação que trata na verdade o despacho 4.266 que aprovou a resolução 600 tá é isso que eu estou propondo fazer isso a partir de 2013 2013 a nossa parecer a pergunta era só quanto ao excludente de responsabilidade mas ainda assim a gente diz não tem excludente de responsabilidade de 2013 observadas alterações promovidas pela resolução 600 foi exatamente isso que eu coloquei lá está dito que não tem não tem excludente de responsabilidade apenas na hora do tratamento de 2013 que ficou ficou de forma que eu não abarcasse a questão da resolução 600 mas podia ficar fácil é só botar ali previsto na cláusula 14 o sé vírgula observada na mesma redação da procuradoria agora André chama a atenção para mais uma coisa não seria o caso a gente não conhecer o primeiro item lá porque a discussão de 2012 não cabe conhecimento a gente não sabe a maioria de sfera administrativa tanto de excludente como de aplicação da cláusula 14 não conhece da primeira nega para a segunda conhece a segunda e nega isso aí 2013 nega a excludente e reconhece a aplicação da nova norma por favor senhores vamos eu vou adequar com a proposta que eu vou fazer adequação que o jurosa revisita o tema no curso dessa reunião volta com uma nova proposta de dispositivo nós retomamos aqui para a correta compreensão e se for o caso voltamos a fase de votação porque aqui na proclamação ficou claro que estava um encaminhamento diferente do que foi compreendido na discussão doutor Romeu posso fazer só um pequeno esclarecimento muito rápido muito rápido esse processo de 2013 pelas normas da ANEL deve ser distribuído para um relator também porque trata de outra causa o processo administrativo que foi colacionado ele foi juntado num processo que já existia da medida cautelar que foi trazido no primeiro julgamento que não é esse processo de 2013 esse processo de 2013 o empreendedor não teve oportunidade além de falar ele protocolou teve o parecer não apresentou não se manifestou e nem sabia que seria pautado ele não estava discutindo o ano de 2013 doutor Juroso vai avaliar essa questão obrigado próximo item então retornando ao item 17 é o processo 48.523.80 23.35 ele está na atualizações tá eu antes de começar a leitura lá do dispositivo eu vou fazer um esclarecimento porque lá atrás quando teve esses dois pedidos tanto de excludente e de medida cautelar até a própria SGE estranhou os dois pedidos e como ela estranhou ela encaminhou os dois pedidos no caso para a 100 que se manifestou e pediu o parecer da procuradoria que também não reconheceu o pedido de excludente de responsabilidade para o caso de 2013 dessa feita teve um pedido teve um encaminhamento ao diretor geral que negou essa medida cautelar e encaminhou esse processo não para sorteio e sim para o relator que no caso sou eu nesse caso a SGE entendeu que não havia necessidade de se fazer um novo sorteio porque se eu fizesse seria por conexão para mim da mesma forma porque o assunto ainda não havia sido totalmente analisado por essa relatoria por essa dessa forma eu fiz de toda análise de todos os pleitos que haviam dentro da agência ainda em aberto para esse caso não cabe ao alegado pela empresa dizer que ele não tomou conhecimento da decisão da agência no caso de 2013 tendo em vista que a análise foi feita pela SEM com análise da procuradoria e em última instância vem para a diretoria tomar essa decisão do excludente então eu passo de fato a leitura então vou ao item 50 porque eu só vou fazer os pontos que eu fiz alteração conforme eu havia me comprometido pela manhã então no exposto 50 o que está grifado em amarelo em caminho por não conhecer a medida cautelar pois aulida a esfera administrativa aí eu vou ao item 59 que trata que ela examinou o pedido de excludente de responsabilidade eu coloco que é o seguinte cabendo exigir do requerente o ressarcimento coincidência do contador J observado as autoriações promovidas pela resolução 600 de quadro e 2.14 ou seja nós vamos adotar na verdade da resolução 600 o item 61 da mesma forma ela está quanto ao pedido de excludente de responsabilidade para 2013 observadas as alterações promovidas pelas resoluções 600 de 2014 no item 74 eu vou só fazer o resumo mas eu vou passar direto em vez de 74 que ele é igual o dispositivo eu vou ler o dispositivo diante do exposto do que consta do processo voto primeiro por não conhecer a medida cautelar interposta em 1º de 1º de 14 por exaurir da esfera administrativa pelo não provimento do pedido de excludente de responsabilidade interposto pela São Fernando Energia em 27 de 2º de 14 cabendo exigir da requerente o ressarcimento coincidência do cantador J previsto na cláusula 14 do CER de 2014 observadas as alterações promovidas pela resolução 600 de 4 de 2º de 14 e pela perda de objeto da medida cautelar interposta em 22 do 4º de 14 não havendo na esfera administrativa em que se falar de suspensão de qualquer procedimento de liquidação da CCE de aplicação de penalidade com base nas clausas 5.614 do CER 108 de 2010 incluindo a instauração de processos de ligamento pela CCE uma vez julgado em procedimento de pedido de excludente de responsabilidade é o voto em discussão uma dúvida só para contar que o diretor juroso agora esclareceu aquelas dúvidas e eu eu acompanho o entendimento do relator tendo em vista que havia diversos pleitos que todos os feitos foram enfrentados e que foi dado ao respectivo prazo de respostas de interação com a gente não há por que deixar a decisão pendente e acompanho a proposta que o relator apresenta em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator voto também com o relator então proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer da medida cautelar interposta em 10 de janeiro de 2014 por exaurida a esfera administrativa também pelo não provimento do pedido de excludente responsabilidade interposto pela São Fernando Energia Limitada em 27 de fevereiro de 2014 cabendo exigir da requerente o ressarcimento com incidência do contador J previsto na cláusula 14 do CERF 108 de 2010 no caso observadas as alterações promovidas pela resolução 600 de 4 de fevereiro de 2014 e pela perda de objeto da medida cautelar interposta em 22 de abril de 2014 não havendo na esfera administrativa que se falarem em suspensão de qualquer procedimento de liquidação da CCE e de aplicação de penalidade com base na cláusula 5.6 e 14 do CERF 108 incluindo a instauração do processo de desligamento pela CCE uma vez julgado improcedente o pedido excludente de responsabilidade e próximo próximo item